Hoje eu vou te passar uma estratégia para a loja de roupa e você vai poder replicar isso de uma grande escala ou de uma pequena escala. É uma estratégia que está validada, há muito tempo rodo ela, eu já rodei em outros negócios e funcionou. Eu vou te mostrar passo a passo como que funciona essa estratégia e também vou te mostrar como que você vai criar essa estratégia no Facebook. Então eu já adianto que eu estou falando em tráfego pago e a gente vai utilizar a plataforma do Facebook. Para quem quer esse vídeo? Para quem é gestor e cuida de uma loja física de roupas ou um e-commerce, não importa. Ou você que é dono de loja e está precisando vender. Essa estratégia aqui é replicável e é simples de fazer, mas o arroz e feijão bem feito funciona. Qual que é o primeiro passo aqui para a gente entender como que vai funcionar essa estratégia? Você ter a mentalidade correta que nos próximos 3 a 6 meses você vai definir um valor específico para você investir na plataforma. Que valor é esse? Você que vai definir. O que você sugere, Alex? Pelo menos R$1.000, pelo menos R$1.000 mensal. Então você vai ter um investimento total de R$6.000 no final de 6 meses. A estratégia que eu comecei para esse cliente, eu comecei com R$1.500 e eu fui aumentando porque começou a funcionar. Então eu ampliei o que já estava funcionando. Vamos lá. Então nos próximos 3 a 6 meses você vai estipular um valor. Esse é o primeiro passo. Cara, já está querendo desistir aqui? Então, cara, você nunca vai conseguir fazer uma grana utilizando tráfego pago porque você precisa de consistência. Primeiro motivo do porquê você precisa de consistência. A própria plataforma tem o seu tempo de aprendizado. E o tempo de aprendizado da plataforma não é o teu. Você precisa coletar dados. Falando de forma estatisticamente falando, você não pode pegar uma amostra pequena e tirar conclusões. Então não adianta você anunciar um mês com R$1.000 e achar que você tem amostra suficiente para tirar conclusões. Então você precisa de amostra suficiente para tirar conclusões e insights concretos, assertivos. Por isso você precisa pelo menos anunciar durante 3 a 6 meses. Show! O que você vai fazer? Você vai definir uma meta. Por que você vai definir uma meta? Porque quando você definir uma meta do que você quer, você consegue calcular se aquele orçamento vai ser viável ou não. Então com base na meta que você está estipulando, você vai definir as ações, que é o seu planejamento. E também você vai definir indicadores. Isso aqui é fundamental. O que significa isso, Alex? Aqui, o que são indicadores? Está vendo essas colunas aqui? Tem vários indicadores aqui. Você vai ficar perdido. Então você precisa definir quais são os indicadores chaves que vai medir o sucesso da sua campanha. E isso está diretamente relacionado com a sua meta. Show! Então por exemplo, você quer vender resultado custo por resultado. São duas metas que vai olhar e notear o sucesso da sua campanha. Dentro dos indicadores, você precisa definir o seu CPA ideal. Como você vai definir isso? A partir do seu ticket médio. Então você vai pegar o ticket médio, vai fazer o cálculo de investimento, vai ver se faz sentido ou não. O segundo passo é a gente falar aqui do orçamento. Então vou pegar a calculadora, que vai ser extremamente importante a gente entender isso. Então vamos lá. Antes da gente criar a campanha, a gente vai definir a questão do orçamento. Então qual é a conta que você vai fazer? Presta muita atenção aqui. Isso aqui vai ser importante para a estratégia. Estou colocando R$1.500. Vamos colocar R$1.000. Vamos colocar R$1.500 foi o que eu comecei. Vou colocar R$1.000 aqui. O que você vai fazer? Você vai subtrair 60%. R$600. Por que isso? R$600 você vai gastar nos próximos 25 dias. E os primeiros 5 dias você vai investir R$400. Por que essa desproporção, Alex? Porque nesses primeiros 5 dias você vai testar para ver qual que é a parcela do público que vai trazer retorno para você. Isso daqui é uma chave que pode virar o resultado para você. Porque às vezes você foca R$1.000 em um público. Aí passa um tempo e não funciona. Aí você testa outro. Testa outro. Você vai testar em 5 dias aquilo que funciona. Como você vai fazer isso? Primeiro, 40% do orçamento você vai investir em 5 dias. Então você vai dividir isso em 5 dias. Isso significa que eu tenho R$80 para gastar por dia. Agora uma grande questão é. Eu preciso testar fatias diferentes do mesmo público. Esse é o cerne aqui da estratégia. Como que eu vou fazer isso? Eu vou dividir o valor diário por 3 conjuntos. Eu vou ter um valor de R$26,67. Então é o valor que eu vou gastar. Eu vou gastar R$26,67 por dia durante 5 dias em 3 conjuntos de anúncios. O mesmo público, 3 fatias. O que você vai fazer? Na prática, vai clicar em criar vendas. Por que vendas, Alex? Aqui, normalmente quando a gente vai falar dessa estratégia que eu vou ampliar aqui para vocês, a gente utiliza engajamento. Mas eu vi que vendas, a gente tem um lead muito mais qualificado. Por que? Encontra pessoas com maior probabilidade de comprar seu produto ou serviço. Dito isso, você vai clicar em avançar. Se aparecer essa tela, você vai colocar campanhas de vendas manual. Continuar. Coloca o nome da sua campanha aqui e avança. Presta atenção nessa parte aqui. Quando a gente está falando de experiência do usuário, se a experiência do usuário for dentro do meta, você tem um custo de anúncio menor. Se você tem uma experiência fora do meta, você tem um custo maior. É padrão isso daí, esse comportamento. Por que? Ele quer valorizar a experiência dentro da plataforma. Então, na prática, o que significa? Está vendo essa localização de conversão? Vamos chamar isso aqui de zona de conversão. Então, a zona de conversão é o destino que a pessoa vai após clicar no teu anúncio. Então, se você leva ela para a tua loja online, um site, você vai ter um custo mais caro. Se você vai levar essa pessoa para o WhatsApp ou para o Instagram, você vai ter um custo mais baixo. Show. Entendido isso, por qual que a gente vai optar? Pela experiência dentro da plataforma. Portanto, a gente vai selecionar app de mensagens. Por que isso, Alex? Como o orçamento é baixo, a gente precisa reduzir custos. E outro ponto importante. Cara, a taxa de conversão no X1 é muito maior. Então, quando você tem um investimento baixo, você só precisa ter uma pessoa treinada para atender. Tem uma pessoa treinada para atender, você vai vender muito. Selecionei aqui app de mensagens. Você vai selecionar Instagram ou WhatsApp. Eu vou colocar direct do Instagram, porque direct ainda é mais barato do que o WhatsApp. Inclusive, se você não me segue lá no Instagram, Alex Lopes CK. Me segue lá. Agora, a gente vai definir o nosso orçamento. Lembra que eu falei para você? A gente vai gastar R$26,67 por dia. Então, a gente vai colocar R$26,67. Aqui tem um ponto muito importante, que é, eu cheguei à conclusão que não faz sentido eu perder pessoas que estão usando o celular, sei lá, 10 horas da noite, porque eu não posso respondê-las no momento, do que colocar o meu anúncio somente em horários que eu possa atender e perder várias pessoas que usam normalmente o celular mais tarde. Então, o que eu percebi fazendo dois testes? Eu percebi, por mais que eu não responda a pessoa de forma imediata, quando ela está vendo o meu anúncio fora do horário de expedir na loja, eu, atendendo essa pessoa posteriormente, eu tive mais probabilidade de fechar com ela do que quando eu estou perdendo várias pessoas. Mesmo que a probabilidade diminui nesse espaçamento, a gente tem maior volume de pessoas. Então, compensando e colocando uma balança, eu achei que faz mais sentido a gente não colocar o horário de anúncio, quer dizer, vou aparecer de segunda-feira, domingo, de X a X horário. Não faz sentido isso para mim, pelo menos no teste que eu fiz. Se você quiser, você pode fazer. Eu não vou indicar nessa estratégia. Seguindo aqui para baixo, a gente tem a questão do público. A questão do público é uma coisa muito importante que eu quero explicar. A questão aqui, se você colocar nível Brasil, você vai ter muitas pessoas e o orçamento que você tem não cabe. Você não vai conseguir alcançar tanta pessoa assim. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar uma localização, por exemplo, eu coloquei a Avenida Pompeia, 7 km. Então, você vai colocar a tua região aí e você vai abarcar 10, 15 km. Para quê? Para você pegar uma fatia grande de público. Porque é público amplo, o Facebook consegue testar mais. Só que não pode ser muito amplo, porque a gente vai trabalhar com três conjuntos de anúncios. E se for muito amplo, não vai adiantar. Você vai ter que fazer 20 conjuntos de anúncios para pegar as fatias, certo? Para testar toda a fatia daquele público. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar aqui uma quilometragem de 10 km no teu local, 15 km. E a gente vai trabalhar três conjuntos. Na prática, você vai colocar aqui a idade, o gênero. Está homens aqui. Mas, por exemplo, se você tem uma loja de mulheres, para mulheres, somente para elas, você seleciona aqui. Se você tem uma loja que é unisex, tanto para homens quanto para mulheres, você coloca todos. Aqui no assinamento, não se preocupe com isso agora. A gente vai deixar posicionamento automático, vai clicar em avançar. Olha um segredo bacana aqui. Antes de eu falar aqui um segredinho, que é o hackzinho aqui do anúncio, é o seguinte. A gente percebeu que 87% das pessoas que consomem nosso conteúdo não são inscritas. Então, cara, se esse conteúdo está fazendo sentido, exerce a gratidão, se inscreve no nosso canal, apoie o nosso trabalho clicando aqui no botão de se inscrever. Isso ajuda o nosso trabalho, incentiva a gente a continuar produzindo conteúdo de alta qualidade. Então, não custa nada. Deixa aí sua inscrição. E aí, o que a gente vai fazer aqui na questão do anúncio? Você vai colocar o nome do seu anúncio aqui. E aqui, você vai colocar carrossel em vez de imagem e vídeo. Eu sei que o próprio meta, e eu já falei em outros vídeos, que vídeo curto, ele vende mais. Só que essa estratégia aqui, eu testei e funcionou. Que estratégia é essa? Eu peguei um carrossel, eu coloquei o máximo de slides que eu poderia pôr. Eu categorizei os produtos. Então, por exemplo, eu tinha vários vestidos com vários modelos. Então, eu categorizei. Eu falei, ó, aqui é o anúncio dos vestidos. Eu vou colocar dez vestidos diferentes aqui. Eu coloquei carrossel, vim aqui e adicionei as imagens de carrossel. Aqui é uma prévia de como vai ficar. É importante que aqui no texto, né, você utilize um modelo AIDA. O que é o modelo AIDA? Atenção, interesse, desejo e ação. É uma estrutura que ajuda você a desenvolver um texto mais persuasivo. Inclusive, se você tem conhecimento de gatilhos mentais, isso aqui fica mais poderoso ainda. No Formula Ads, que é o nosso treinamento, a gente tem um método. É o método Impulse, que ajuda você a vender qualquer coisa na internet. A gente reformulou todo o curso. Está faltando pouquíssimas aulas para o curso ficar totalmente completo. Menos de um real por dia, você tem acesso a ele. E dentro desse curso aí, a gente tem um módulo de cópia completinho. Então, a gente fala do modelo AIDA, mas também de princípios e gatilhos mentais. A gente junta tudo isso e cria uma bomba de comunicação ali para os anúncios. Show! Escreveu aqui com o modelo AIDA, você tem a questão da chamada de ação. A chamada de ação fica aqui, está vendo? Enviar mensagem. Você pode editar essa mensagem. Como você faz isso? Você clica em editar. Quando a pessoa clica no teu anúncio, vai acontecer o seguinte. Você pode editar essa mensagem, porque ela clicou, ela vem para cá. Então, você pode editar essa mensagem e as perguntas também. Inclusive, nesse modo aqui, você consegue colocar uma resposta automática. Então, por exemplo, vamos supor que você coloque aqui, olá, gostei do vestido, qual o valor? Se eu tenho um valor padrão, você pode até colocar o valor aqui. Mas o que eu indico na técnica de abordagem? Cara, você nunca deve... Inclusive, eu explico isso dentro do nosso curso. Tem um curso lá só mostrando estratégias de como vender pelo WhatsApp. Você não pode aqui apenas responder. Você precisa gerar interação. Existem técnicas para que você gere interação. Uma delas é perguntas. Então, se eu souber fazer perguntas direcionadas, você consegue gerar uma conversa, uma interação. E você vai puxando informações dessa pessoa. Você vai dando o que ela quer. Isso que é venda. A venda não se trata de você, não se trata do produto apenas, mas da pessoa, da necessidade dela. O produto, ele entra como solução, desde que você descubra qual que é o problema da pessoa. Então, você pode usar a resposta automática, se fizer sentido, ou você deixa sem resposta nenhuma. Então, a pessoa vai clicar em enviar, e aí você vai ter que responder. Por isso, tem que ter uma pessoa lá dedicada para responder. Configurou aqui as perguntas, você vai clicar em salvar. Salvou? Você vai clicar em usar a existente. Vai colocar aqui a mensagem que você acabou de salvar. Beleza. O primeiro passo do vídeo é esse. Criamos a campanha e o conjunto de anúncios está configuradinho. Se você quiser colocar outros produtos aqui, coloca só mais um carrossel. Você duplica isso daqui, e coloca uma outra categoria de produto. Certo? Mas nesse primeiro momento, eu não indico fazer isso. Você pode fazer isso depois que você achar o público. Então, vamos focar aqui. Feito isso, beleza. Criamos o conjunto de anúncios. Lembra que eu falei para você? A gente vai testar três fatias do mesmo público? Como que a gente faz isso na prática? Você vai vir aqui em conjunto de anúncios, você vai selecionar o conjunto que você fez, duplicar, e você vai colocar aqui mais duas cópias. Clicar em duplicar, e ele vai duplicar tudo para você. Todas as configurações. E você vai mudar absolutamente nada. Você vai investir o mesmo valor, você vai atingir o mesmo público, com o mesmo anúncio. A única variável que vai mudar vai ser o próprio algoritmo do Meta, que vai entender que o público é o mesmo, ele vai pegar uma fatia diferente daquele público. E aí você vai testar. Depois de cinco dias investindo nesse valor, você vai ver no indicador-chave se aquilo está dentro do CPA que você está buscando, ou se está fora. Aquilo que está fora, você tira, e só mantém a que eles estão dentro. Assim, você vai descobrir o quê? Qual que é a fatia que vai dar mais resultado? Então, o que você vai fazer depois? Depois que você descobriu qual que é a fatia, você vai desativar aquilo que não funciona, e você vai ativar aquilo que funciona. E aí você vai fazer o quê? Falta 25 dias, e você tem um orçamento de 600 reais, certo? Depois de cinco dias, então 600 reais dividido por 25 dias. Então você estaria gastando 24 reais, tá? Para os próximos 25 dias. Só que esses 25 reais estaria focado no público ganhador, tá? No público que está dando mais retorno para você. Depois que você fez isso, você vai clicar em conferir e publicar. Você conhece o nosso grupo do Telegram? Se você não conhece ainda, clica aqui embaixo, vai ter uma descrição. Você pode se cadastrar totalmente gratuito lá. Agora eu tenho um recado importante para você. Se você quer vender, aprender a vender no Google Ads, a gente liberou uma aula totalmente gratuita. Uma aula completa. Super aula 1 mesmo. Você vai clicar no primeiro ou segundo link aqui, e você vai fazer o cadastro para receber a aula totalmente gratuita. Se eu fosse você, eu se cadastrava para não perder a oportunidade. Não sei até quando a gente vai estar liberando essa aula grátis. Então se eu fosse você, eu me cadastrava para receber esse aulão aí. Depois você volta aqui e deixa aqui no comentário como que foi utilizar a estratégia e quais têm sido os seus resultados.